Foi sem querer que derramei toda emoção Tum dererê, que cerquei seu coração Tum dererê, me machuquei, te feri, não entendi Tum dererê, vou mudar a solidão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Tum dererê, venho te pedir perdão Perdoa a paixão Ai meu coração, tão solitário sem você Tum dererê, que cerquei seu coração Tum dererê, que cerquei seu coração E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Oh 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 Amém